Música Nós estamos fazendo pesquisa de supermercado E como o vídeo ia ficar muito longo A gente dividiu o vídeo em algumas partes pra vocês Então vocês vão acompanhar agora a pesquisa de arroz E algumas outras faz minhas aqui, tá bom? Aqui, show, ele tá R$1,86 atacado R$1,99 o varejo O arroz rubi tá R$1,43 atacado E R$1,55 o varejo, tá? É, aí tem o ti, que eu nunca tinha ouvido falar O ti agulhinha, tá R$1,69, tá? Tem esse daqui, arroz R$800 Olha, R$1,69 o arroz R$800 O arroz meu paladar É, tá R$2,04 o arroz meu paladar A gente tá falando preço pra comerciante, tá gente? O arroz R$2,00 O arroz, dona Ana, tá R$2,10 O arroz, painho, tá R$2,32 O arroz, dona Doura, exatamente R$2,26 E o arroz realengo, tá custando R$2,30 O arroz, panela de ouro, está custando R$ 2,59. Gente, a preço de atacado. O arroz, gol, está R$ 2,34. O arroz, tio Jorge, R$ 2,78. O arroz, Bento, está custando R$ 2,85. O arroz, primo, um dos meus favoritos de venda lá no comércio, R$ 2,49. O arroz, tio Urbano, está custando R$ 5,39. Ele é grande. É a primeira vez que eu vejo um arroz desse tamanho. Quantos quilos é esse arroz? 2 quilos. Olha, gente, um arroz de 2 quilos. João, um arroz de 2 quilos. R$ 5,39. Tio Urbano, arroz, biju, R$ 2,65. Arroz, R$ 3,51. Esse tio Urbano, ele é muito gostoso. É, R$ 3,51. Tio João. Tio João não sabe, estão vendendo arroz de fome dele. Olha, arroz parborizado realengo, R$ 2,55. Só que, gente, só os preços comprados em fardo, viu? Que seja o valor que eu estou falando. Arroz, tio Jorge, R$ 2,75. Arroz Urbano, parborizado. Aqui é só a seção dos parborizados, gente. Olha. Urbano, R$ 2,80. Tá? O arroz parborizado, tio João, R$ 3,9. Aí tem a seção desses arrozes aqui, gente. Olha. O arroz parborizado realengo, R$ 2,71. Deixa eu ver aqui, gente. O arroz parborizado, tio Jorge, R$ 2,52. Esse arroz biju é muito diferente. Meu biju, que tipo de arroz é esse, gente? Hã? Ele é bem diferente. É arroz arbóreo especial para risoto. Nunca tinha visto, gente. Só precisa não andar mais no supermercado. Cortinho de casa. Olha. Arroz meu biju. Ele também é assim, diferente. Meu biju integral. Olha que fofo, gente. R$ 3,74. A preço para revenda. Tá? E arroz? Parborizado, tio João. R$ 2,50. Tá? E eu acredito que é integral também. Parborizado integral. Olha. Aqui já tem uns de 5 quilos. R$ 13,68 o atacado. R$ 13,68, né? O tio Jorge. Urbano. Urbano tá R$ 14,00 no atacado. O parborizado biju R$ 13,48. Desse ju aqui, ó. O Tixê. O Tixê. Ó, Tixê. Tá numa oferta muito boa. R$ 8,49. Gente, mas é um arroz muito quebradinho. Olha. Tem lugares que não dá de ver que é tão quebradinho. Esse aqui também é quebradinho. Esse aqui é o show. R$ 9,99. Esse R$ 800. Ixi, acho que é R$ 800. Muito miudinho. Ó, R$ 800 aqui. Minha aranha tá suja, gente. Porque eu tava limpando lá no começo antes de vir pra cá. R$ 8,49. Vou maranhar esse arroz da agulhinha. R$ 10,76. R$ 12,7. Esse daqui é o Dona Ana. R$ 10,81. Esse Dona Doura. Esse aqui é R$ 9,95. O Doura. O Painho. R$ 11,77. A tacada, gente. Fazendo a tacada pra sair mais rápido. Arroz primor. R$ 12,49. São os grandão, tá, gente? Por 5 quilos. Ó. Olha. R$ 11,78. R$ 11,78 o gol. Aí, gente, o Jorge. R$ 13,63. R$ 14,35. Tio Urbano. R$ 12,67. Biju. R$ 12,67. Tá. Agora, vou passar por aqui. Porque tem muita gente pra ali. Ela não pode filmar mais. Não tá mais aqui quando eu cheguei. Eu quero mostrar pra vocês o açúcar, mas que não vai dar. Açúcar, tá? R$ 2,9 o Noto Sabor de 1 quilo. R$ 2,19 o Branca de Neve. R$ 1,79 o Itajá. E... Ana Terra, R$ 2,89. E o Caires, R$ 1,89. Então, gente, essa foi a pesquisa dos arroz dos açúcares. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pesquisa do arroz dos açúcares. Não, o vídeo vai ficar muito longo aqui no Matheus. Do João Paulo. E, gente, se vocês gostaram do preço, corre pra cá. Não tô ganhando nada pra fazer a propaganda. Mas eu sei que quem mora aqui em São Luís já ajuda, né? Porque já sabeu o preço que tá. Então, se você está atualizado, venha, porque essas coisas vêm de rápido, né? E é isso aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque é difícil pra mim, é muito difícil eu ver no Matheus. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me fala, que eu venho fazer uma pesquisa pra vocês, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.